Oi! Bem-vindos a mais um vídeo. Que bom que vocês está aqui. Hoje, eu estou aqui na Praia do Morro, em Guarapara e Espírito Santo. Vou fazer um vídeo rápido aqui, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui. No vídeo anterior, eu falei um pouco da história do Tigrão, do Posto Dino, tá? Se vocês não viram, o link tá aqui em cima no card pra vocês verem, tá bom? Mas hoje, eu vou mostrar um outro monumento, que também tá fazendo aniversário, esse ano de 2022. Só que, ao contrário do Tigrão, que tá fazendo 50 anos, esse aqui, que eu estou na Praia do Morro, tá fazendo 30 anos. Estou falando do Marlin Azul. Sim, gente, o monumento do Marlin Azul, aqui na Praia do Morro, está completando, em 2022, 30 anos. Ele foi instalado, no dia 29 de fevereiro de 1992, para homenagear um recorde. Sim, gente, o recorde de maior Marlin pescado de todos os tempos do mundo. Até entrou para o livro dos recordes, como o maior pescado do mundo. E, aliás, ele está, assim, invicto, depois de 30 anos. Ninguém conseguiu quebrar esse recorde até então. Aí, esse Marlin foi pescado pelo saudoso pescador Paulo Amorim, em 1992. E, no total que foi pescado, foi de 636 quilos de peixe. Ou seja, é muito pesado mesmo, viu? Bom, gente, segundo os relatos da história, o Paulo Amorim não quis ficar com o peixe todo. Ele decidiu, então, doar cada parte do peixe para várias organizações beneficentes, em cidades como Vitória e Aracruz. E, para ser feito esse relato, entrou para o recorde da International Fishing dos Estados Unidos. E, segue intacto até hoje, invicto. Ninguém conseguiu mais quebrar esse recorde de 636 quilos que esse peixe pesava na época. E, para celebrar esse feito, aqui está o Marlin azul, exposto aqui na Praia do Morro. E, todo mundo ama tirar foto aqui e fazer vídeos. E, ficará sempre eternidade, né? É isso aí, gente. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho que eu fiz aqui para vocês. E, gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? E, vou encerrar o vídeo com esse lindo pôr do sol aqui na Praia do Morro. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu! E, gostou do vídeo?